Tá melhorando, moçada, tá melhorando. No daily que eu vou soltar hoje, vocês vão entender, a gente vai falar um pouquinho do que que tá rolando com ele, porque que ele tava tão malzinho, enfim. Azul pesou ele hoje, quantos quilos, meu amor? 4,35 quilos. 4 quilinhos? É 4 quilos de bocheça, é 2 quilos de um lado, 2 quilos do outro. Vocês querem um ASMR? É, vocês querem? Então toma. Toma barulho de água, isso, que delícia. Quando o cabelo de vocês tá encebado, vocês moldam ele pra qualquer lugar, tipo assim, ó. Ele fica. Bom dia, vazio. Bom dia, vazio. Voltei da padoca, deixei azul em casa e me encontrei com esse belo moço aqui. Que prazer te ver nesse sábado lindo. Parcinha, já falou pra onde nós tá indo aqui? Óbvio que não falou, a gente falou no daily. Eu tô achando que a gente falou aqui no story. Seguinte, tamo indo pro shopping agora. Meu amor, se você tiver vendo esses stories, vou voltar com uma bela surpresa pra vocês. E vocês que tão curiosos, o que que eu vou trazer de surpresa pra Azul? É, no daily vlog eu vou mostrar. Ó, e não vai falar pra ela não, que eu sei que vocês são tudo aí fofoqueiros. Não vai marcar ela no story, porque Azul não vê meus stories. Não vê, tá lá cuidando do Gael, não é pra avisar ela. Ela foi dormir agora, eu só tô saindo porque ela foi dormir. Eu tô indo pro shopping e vou voltar, acho que com uma surpresa que ela vai se surpreender. Eu também acho que ela vai ficar muito surpresa. E vocês também, é algo que vocês estão esperando. Eita, vamos comprar lá. Vamos na joalheria. Muito maravilhoso. Esperava isso? Do nada assim? Não, você sempre vai me surpreendendo. Eu sou imprevisível. Te amo. Te amo. Ei, bonitão, ei, bonitinha. Vocês me liberam? Um pouquinho? É? Eu já volto, hein, pra grudar aí com vocês. Eita. Ixa, dá remédio pra ele melhorar logo. Vocês querem esse daily agora, é? Ó, eu tô abandonando minha mulher depois de uma baita surpresa pra editar esse vídeo mais cedo pra vocês. Vocês querem agora? Querem esse vídeo mais cedo? Hã? Posso começar a editar? Bora? O que vocês acham? Ó, mas antes desse daily, eu vou renderizar agora o Eu Fico Louco de hoje, que vai ter um recado muito importante sobre o futuro do Eu Fico Louco e como que vai ser o Eu Fico Louco daqui em diante, tá? E logo em seguida eu já posto esse daily pra vocês dessa surpresa. Ela tá me chamando no quarto? Saiu assim da surpresa ou já saiu vazagem? Olha o que que ela quer, vamos ver. Vai lá. Diga, senhorita, me chamou? Me chamei, né? Eu tenho uma surpresa dessa tão linda pra você É? Ficar juntinho com você Você pode ver teus stories? Não Eu proibi, gente, eu proibi ela de ver meus stories Porque se você ver meus stories Você vai entender que eu Fui fazer e tudo mais Mas você já não fez a surpresa pra mim Já, mas é melhor não ver, porque eu não sei o que eu falei dos stories Você tá proibida por enquanto Deixa eu soltar o dele pra garantir que eu não falei nada Nos stories que você não possa saber antes Então por enquanto eu vou ficar aqui te assistindo Na televisão mesmo, já que você não vai ficar aqui comigo Ah, já já tem youtubers querem saber? Sim Então fica me assistindo na TV, já já eu venho Vou lá editar o pessoal aqui Quer dizer, vou lá me editar pro pessoal aqui Cadê ele? Dá um beijinho